Gente, tá na hora nós acordar? Quer dizer, já passou bem na hora. Onde é que nós estamos, galera? O que que tá acontecendo? Cadê os brasileiros? Os bons, os gostosão? Tão todos escondidos no meio das capoeiras, que não se vê. E os políticos pintando e bordando. É que nós mandamos no Brasil. É bonito. STF manda não sei em quem. Partido manda não sei aonde. Político manda não sei em quem. Ô galera da massa do executivo Osbão. Tá na hora de vocês botarem na cabeça que se vocês estão ali é porque os trouxas nós aqui embaixo botemos vocês aí. Mas não, eu vou te mandar pra tirar. É que o povo tá acomodado. De um jeito, de um jeito que vocês estão com sorte. Eu não puxo pro lado nenhum. Pra mim é tudo farinha do mesmo saco. Fede igual. Não tem. Esse negócio do povo. Ah, porque sempre sonaram. Ah, porque eu sou lula. Ah, porque eu sou não sei o que. Gente, esquece tudo isso aí. E levanta a cabeça. E olha pra frente. Olha pra cesta básica. Olha pro combustível. Olha pro remédio. Olha pros hospitais, cara. Olha pras ruas. E olha pro bolsas. Pra conta desse povo. Os caras tem salarião. Salarião. Que eu trabalho com carreta. Eu tenho que rodar um mês inteiro. Dormindo duas, três horinhas por noite. Pra faturar isso. Sujo pro patrão. Sujo. E não sei se eu faturo um salário de um deputado. De um senador ou de um governador. Com o preço que tá o frete. Gente, vamos acordar. Vamos botar a ordem na casa. Que quem manda no Brasil, os brasileiros. Quem manda nos políticos. É o povo, caralho. O que que tem que ninguém entende mais isso? Por que que tá todo mundo encurridinho, aquadinho? Tá com medo de político? Político tem que ter medo de nós. É nós que botemos aí. É a gente que cada quatro anos vai lá e aperta o dedo lá. Escolhe o ruim, o sujo, o mal lavado. Vamos acordar, galera? Vamos acordar pra vida. Porque o Brasil tá no buraco. E se nós não, nós, nós. Chegar e dizer assim, ó povo. Vocês são empregados nossos. É salário pra vocês de tanto. Querem andar de carinho? É carinho de vocês. Vão comprar com o dinheirinho de vocês. Querem comer? Vão comer com o salário de vocês. Querem morar? Vão morar com o salário de vocês. Meu Deus do céu. Tudo tem que pagar. Tudo mais que tem que estar de mão beijada. E o salário limpinho pra eles. Ô povo, ó. Você ganha teu salário limpinho. Você ganha transporte. Você ganha alimentação. Você ganha casa paga. Você ganha medicamento pago. Roupinha. De marca. Terninho. Gravatinha. Sapatinho bonitinho. Não ganha. Tem que comprar com o salário. Então, por que que os bonitos podem? Ah, porque tem lei. Tá. Se tem lei. Se tem votação pra escolher vereador, deputado, presidente, prefeito e escambau. Vamos botar nas eleições também as leis. Nós estamos votando nos políticos pra resolver o problema pra nós de estar dando só pepino? Estão só enchendo os bolsos? E o povo que se estrepe? Povo que se foda? Daqui quatro anos nós vamos lá de novo, lá em Gambelema e conseguimos voto de novo? Ô povo, vamos acordar. Tá na hora de parar com a palhaçada e vamos botar pra render o negócio? Que quem faz essa nação crescer e prosperar é nós que estamos trabalhando? É o caminhoneiro, é o agricultor, é o que trabalha na indústria, é o que trabalha no comércio. É nós que fazemos a máquina girar, é nós, é nós, povo, que fazemos a máquina girar. Nós temos que entender isso. É nós que fazemos a máquina girar, não é político. Não é blá 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 de político lá gastando nosso dinheiro. Vamos acordar, vamos dar um basta nessa galera. Tão querendo demais, um puxa daqui, outro puxa de lá e ninguém resolve nada pro nosso lado. Daqui a pouco vai tá R$10,00 o litro do óleo, R$10,00 o litro da gasolina, vai tá R$50,00 o pacote de arroz, vai tá R$100,00 um quilo de feijão, vai tá R$150,00 o quilo da carne. Se tu pode pagar isso, então meu nego, tu se abanque, fique quieto do jeito que tu tá. Se pra ti não tá dando que nem pra mim, então tá na hora de nós começar a se coçar. Pra levantar e dizer não, o político aqui vai ter que dançar conforme a música. E deu. Mas pelo amor de Deus, que não fazem nada e ficam se achando dono do mundo, ficam brigando que nem criança pequena. Que nem criança pequena de birra, birrando um com o outro, é porque o fulano é isso, é porque o fulano fez aquilo, é porque o fulano não faz isso, é porque o fulano não faz aquilo. É. Só sabe, não sabe olhar pro próprio rabo, mas falar do rabo dos outros é os primeiros. E ajudar o cara que é bom? Nada. Nada, 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 nada. Ô galera, vamos acordar e vamos botar um ponto final nessa história. Vamos fazer a coisa render, que quem faz a máquina funcionar é nós. Vamos.